É o maior relato de aventuras escritos no Popovu, o único livro sagrado dos maias que chegou aos nossos dias. Os nomes dos gêmeos Hunapu e Ishbalanque. Esta é a história que foi transmitida em 1500 ao padre Jiménez e depois a nós. É um relato de ódios e vinganças, de amores, de filhos que continuam o legado de seus pais, de como os maias interpretavam a criação do mundo. O Confronto dos Deuses, América Latina. Hunapu e Ishbalanque estão frente a frente com os principais senhores do Hibarba, o submundo dos maias. Sabem que só poderão vencê-los usando todo o seu engenho. Os gêmeos são poderosos, mas os senhores da morte são muito mais. Se não conseguirem vencer as provas, serão sacrificados, assim como foram sacrificados o tio e o pai deles. Eles herdaram uma sabedoria, poderíamos dizer, ancestral. E por isso eram capazes de resolver diferentes problemas e desafios. Por um lado tinham certos potenciais e habilidades, mas por outro também conseguiam implementar e improvisar estratégias que lhes permitiam conquistar seus objetivos. O relato sobre os gêmeos é uma parte fundamental do Popó Vuh, o único livro sagrado dos maias que sobreviveu até nossos dias. É preciso entender que a história dos gêmeos é uma passagem mítica dentro de uma história sagrada maior. Então, portanto, como qualquer povo, os maias geraram essa história sagrada que é uma explicação da origem, uma explicação do sentido mesmo da vida. O Popó Vuh foi um relato oral transmitido entre os Kitsis, uma tribo de origem maia. O texto chegou aos ouvidos do padre Francisco Jiménez, franciscano, que por volta de 1500 era o parco de São Tomás Truila, na Guatemala. Foi ele quem o redigiu em Kitschê e em espanhol. Dentro dos conceitos meso-americanos, ou pelo menos maias, mito e história não se diferenciam. Podem ver, no Popó Vuh, começa com histórias míticas, começa com o momento da criação e termina com as diferentes genealogias. A história dos irmãos gêmeos começa antes do seu nascimento, num mundo onde a humanidade ainda não havia sido criada. Tudo isso ocorre dentro de um tempo atemporal. Se é que se permite essa dissociação. É um tempo que não é um tempo. É um tempo que ocorre antes do tempo dos homens. Os primeiros heróis que enfrentam os senhores da morte são o pai e o tio deles, também gêmeos. Rum Hunapu e Vakub Hunapu são desafiados pelos senhores da morte e descem ao submundo. Rum Hunapu e Vakub Hunapu precisam descer ao submundo para jogar bola com os deuses. Mas o caminho até o submundo é complexo e cheio de armadilhas. E os pais dos gêmeos não conseguem vencer os desafios. Eles fracassam porque não conseguem passar pelas provas iniciáticas. São humilhados rapidamente ao cair diante das primeiras provas que lhes são propostas. São enganados e são derrotados. Sem nenhuma compaixão, os irmãos são sacrificados pelos senhores da morte. Um dos seres da morte decapita Rum Hunapu. A cabeça de Rum Hunapu é escondida numa árvore que imediatamente se enche de cabaças. Se observarem um crânio humano e observarem uma cabaça, verão que são muito parecidos, extremamente parecidos. Então, dizem que escondem o crânio porque se parece muito com o fruto do cabaceiro. Para os deuses da morte, tudo já havia acabado. No entanto, sem saber, estavam a ponto de criar os dois heróis que derrotariam seu poder absoluto. O relato da cabeça oculta no cabaceiro chama a atenção de uma jovem donzela do submundo. Esquique é filha de um dos senhores do submundo. É filha do senhor, sangue de um dos sete casais do submundo. Desobedecendo as advertências, a jovem se aproxima da árvore. Esquique ouve dizer que há uma árvore maravilhosa, que tem entre os seus frutos uma cabaça, que é a cabeça de um homem. Então, quando sabe desse fato tão maravilhoso, ela vai ver a árvore. E quando a vê, há uma caveira entre as cabaças. Então, a cabeça de Hun Hunapu cospe na mão de Esquique e a engravida. Ele diz algo muito bonito. Na minha saliva, te dei a minha descendência. Agora és a responsável de levar adiante minha descendência. Isso também é um arquétipo de todas as histórias sagradas. O herói mítico, digamos, é filho de uma virgem. É filho de uma mulher, a parte feminina do cosmos, pela intervenção divina. A jovem vai ver o pai, que ao saber da notícia, decide sacrificá-la. É claro que os pais do submundo se sentiram desonrados. É essa ideia de transgressão de pecado original, ou chamando dentro de outro contexto, de transgressão da norma. Mas, ajudada pelos mensageiros do submundo, Esquique consegue escapar para a superfície. Ela é, em sentido simbólico, como uma semente que está fertilizada no interior da terra. E para que consiga sair, precisa subir à superfície terrestre. Então, é todo o simbolismo de uma deusa-mãe, sempre virgem, que dá a luz, mas não pode dar a luz no mundo subterrâneo. Esquique vaga pelo mundo até chegar à casa da mãe de Honrunapu. Precisa ser acolhida por sua sogra, não é? A avó, digamos assim, dos gêmeos. Esquique dá à luz, gêmeos. Chama-os de Honapu e Esbalanque. Nomes que significam mago, mestre e bruxinho. Eles nasceram fortes, e ainda que não soubessem, seu destino já estava selado. No entanto, ainda deveriam passar por muitas provas para chegar a esse destino. Primeiro, teriam de competir com o Humbats e o Humbats, os filhos mais velhos de Humbunapu. Humbats e o Humbats são cantores e artistas, aproveitam muito bem a vida, caçam pássaros com zarabatanas, porém, de alguma forma, os gêmeos divinos os suplantavam. Esses deuses, músicos cultos e talentosos, encheram-se de ciúmes e decidiram matar seus irmãos mais novos a qualquer preço. Mas os gêmeos logo mostraram que não eram fáceis de dominar. E que, além de seu poder divino, contavam com um dom especial para sobreviver e triunfar sobre os inimigos. Colocaram-nos entre espinhos, despidos, e eles dormiram tranquilamente. Depois, os prenderam a um formigueiro. As formigas subiram neles, picaram os gêmeos impávidos. Ou seja, desde pequenos, eles eram milagrosos. Evidentemente, eram dois sobreviventes capazes de superar qualquer desafio armado por seus irmãos. Eles não eram fortes fisicamente. Fortes fisicamente eram seus irmãos mais velhos. Os anos se passaram e os pequenos gêmeos se tornaram adultos, como seus irmãos mais velhos. Então, eles elaboram um plano em que a astúcia será, pela primeira vez, a grande protagonista. Os quatro saem para caçar pássaros. E os gêmeos dizem aos irmãos mais velhos que alguns pousaram em cima de uma árvore. Então, Humbats e Huncheng sobem para pegá-los. Enquanto eles sobem, a árvore vai crescendo cada vez mais. Depois de induzir os irmãos a subir na árvore, eles usam de magia para não deixá-los descer. É quando o bragueiro se transforma em cauda e eles se transformam em macacos. Os gêmeos voltam a usar de astúcia, dessa vez com a avó. A avó Ishmukane pede aos netos mais novos que devolvam os outros à sua condição. Eles dizem a Ishmukane que os irmãos voltarão ao estado normal se ela puder permanecer ao lado deles, sem rir. Então, eles impõem uma prova. E a prova consiste em Humbats e Huncheng, os dois macacos, terem de voltar com a avó. E dançam na frente dela e fazem macaquices. E a avó, então, começa a morrer de rir. Humbats e Huncheng fogem para a selva. Três vezes, Hunapu e Ishbalanqueus trazem de volta. Mas a cada uma, a avó ri. E os deuses transformados em macacos se vão para sempre. É a primeira vez que os gêmeos recorrem à astúcia para triunfar. Ainda terão pela frente desafios muito mais complexos, em que arriscarão a vida várias vezes. Os heróis do Popovu, o livro sagrado dos maias, Hunapu e Ishbalanque, estão prestes a enfrentar seu destino. No entanto, ainda não sabem. Graças a seu engenho, derrotaram seus irmãos mais velhos, que agora correm pela selva transformados em macacos. Agora são eles os homens da casa. E devem assumir todas as responsabilidades. Mas eles são preguiçosos. E em vez de trabalhar, ficam dormindo. Por arte da magia, convencem a Enxada e a Apá a trabalharem para eles. E enquanto descansam, as tarefas do campo são realizadas. Hunapu e Ishbalanquei escapam também disso. Graças a seu engenho e sua astúcia. Mais uma vez, os irmãos saem-se bem do desafio e voltam para casa. Na manhã seguinte, quando chegam aos campos, descobrem que tudo o que haviam feito desaparecera e que o campo estava novamente virgem. Então, ficam sabendo que os animais foram os responsáveis pelo ocorrido. Eles tramavam contra os gêmeos e de noite o matagal voltava a crescer, todas as plantas voltavam a crescer e então, no dia seguinte, parecia que os gêmeos não tinham feito nada. Por meio da magia, eles realizaram de novo as tarefas agrícolas. Enquanto a Apá e a Enxada trabalhavam, eles elaboraram um plano, outra vez utilizando a astúcia. Então, é a luta entre cultura e natureza, o que se reflete nessa parte do mito. Eles se escondem e, ao cair da noite, descobrem que são os animais que destroem o que cultivam. Furiosos se lançam sobre eles, mas quase todos escapam. Só conseguem pegar o rato e tosam sua cauda. O pequeno roedor conservaria para sempre essa característica e o temor pelos humanos. Os gêmeos decidem matar o rato para que sirva de exemplo a todos os animais. No entanto, o rato é astuto e consegue fazer um pacto com seus agressores. Revela a verdade sobre o pai deles, um grande jogador de bola, e também lhes dá uma missão. Devem seguir seu legado. Por fim, o rato lhes diz que a avó dos gêmeos tem ocultos em casa a bola, os escudos e os aros do jogo de bola. Nesse sentido, esse rato, esse ratinho do campo, tem muitas características que terão Hunapu e Ishbalanque. Há curiosidade, o espírito aventureiro, há transgressão. E não é por acaso que seja esse o animal que mostra a Hunapu e Ishbalanque qual o destino deles. Ao saber a verdade, os gêmeos voltam para casa com o rato. Enquanto Hunapu distrai a avó, Ishbalanque e o rato procuram os elementos do jogo de bola. Eles descobrem, escondidos no teto da cabana da mãe, os acessórios para o jogo de bola. Os protetores de braços, os protetores de joelhos e a bola escondida lá em cima. Os jovens deuses partem para o campo de jogo de bola, ignorando totalmente o destino que os espera. Enquanto isso, em Hibalba, os senhores da morte estão tranquilos. Já esqueceram os episódios com Hun Hunapu e Vatu Hunapu. E acreditam que Ishkik foi sacrificada. No entanto, estão prestes a conhecer a realidade. Uma enorme variedade de simbolismos acompanham o jogo de bola. Incluindo o início dos tempos. Na maior parte dos mitos cosmogônicos meso-americanos, o jogo de bola faz parte desse início. O campo foi preparado pelos gêmeos que começam a jogar com a bola. É evidente que herdaram a habilidade de seus pais. São dois grandes jogadores. No entanto, os gêmeos não herdaram do pai somente o dom para jogar. Quando começam a jogar bola, os deuses do submundo percebem. Alguém está nos incomodando lá em cima. Esse movimento não nos agrada, dizem os deuses da morte. Hunapu e Ishbalanque não sabem, mas sob seus pés, sua morte acabava de ser decretada. Os senhores do submundo não sabem quem são seus adversários, mas enviam seus mensageiros com um recado. Desçam ao submundo para jogar bola conosco. Apenas o engenho que já demonstraram, aliado ao seu enorme poder, poderá evitar que os gêmeos terminem como o pai e o tio em Ribalbá. Por meio do jogo de bola, outra vez se unem os destinos de pai e filhos. A avó dos gêmeos se desespera. Já perderam seus dois filhos no submundo. Seus netos mais velhos correm pela selva transformados em macacos. E os mensageiros haviam sido claros. Os grandes senhores da morte haviam desafiado seus netos mais novos. Os gêmeos estavam prestes a ter a mesma sorte que o pai e o tio. Enquanto isso, eles haviam acabado de jogar bola e voltavam para casa, sem saber que a sorte estava lançada. Tinham sete dias para se apresentar no submundo diante dos senhores da morte. Hunapu e Ishbalanque, os heróis do Popohu, o livro sagrado dos maias, jogam bola. Os gêmeos se informarão de seu trágico destino. Os senhores da morte estão furiosos porque fazem barulho sobre suas cabeças e decidiram que devem morrer. Mas os gêmeos ainda não sabem de nada. Os emissários do submundo foram à casa deles e deixaram a mensagem. À noite, ao chegarem, os gêmeos encontram a mãe e a avó chorando. Ishkik sabe do que fala. Ela mesma é filha de um dos grandes senhores de Ribalba. E esses mesmos mensageiros foram os que ajudaram a fugir quando seu pai decretou que devia ser sacrificado. Por seu lado, Ishmukane, a avó dos gêmeos, chorou a morte dos dois filhos quando esses senhores lhes fizeram o mesmo desafio. A avó Ishmukane e a mãe Ishkik temem que volte a acontecer o mesmo que aconteceu à primeira dupla que desceu ao submundo. E por isso, elas lhes pedem que não desçam, porque temem que também morram. Acho que isso é próprio da condição feminina representada no mito. Primeiro por Ishmukane e, posteriormente, por Ishkik. Mas eles têm total confiança de que podem vencer. O papel deles é de vencedores, guerreiros, conquistadores. Cumprido o prazo de sete dias, os gêmeos pegam o equipamento para jogar bola e partem em busca da porta do submundo. Não sabem o que os espera, mas contam com a experiência que tiveram o pai e o tio. Estão confiantes e acreditam que não cometerão os mesmos erros. Ishmukane e Ishkik ficam em casa. E nos dias seguintes, só saberão da sorte dos gêmeos por meio de juncos que plantaram. Já na porta do submundo, começam as primeiras provas para Hunapu e Ishbalanque. Ingressar no mundo dos mortos não é simples. Todos que já entraram numa caverna sabem as sensações que se tem nesses espaços escuros e confinados. Entrar nesses lugares é querer chegar a espaços que estão mais além do nosso cotidiano. Primeiro tiveram que passar por vários rios. Passaram por um rio de água, por um rio de pus, um rio de sangue e tiveram que passar por um outro rio onde as terras ficavam se juntando constantemente. E tinham que passar por todas essas provas habilmente. Os gêmeos passaram pelos rios encantados e já estavam sob a terra a caminho de Ribalba, prestes a enfrentar a primeira prova em que seus antepassados haviam sido derrotados. Dependia só deles mudar a sorte. Então eles descem a região da morte, os dois gêmeos, porque esse é o seu destino, jogar bola com os deuses da morte. Mas os deuses da morte lhes impõem várias provas. De repente, eles se deparam com uma dificuldade. Quatro caminhos se abrem diante deles. Um caminho negro, um vermelho, um branco e um amarelo. Todos os convidam a seguir por eles, e eles não contam com muito tempo. Devem tomar a decisão certa e com rapidez. Sabemos, por outras fontes, que o oeste era negro, o leste era vermelho, o norte era branco e o sul era amarelo. Cada caminho era uma porta de acesso a Ribalba. Mas só um os levaria diretamente aos senhores da morte. Entrar pela porta correta era um sinal de respeito. Era saber chegar e se movimentar no submundo. O problema era que ninguém que não fosse do submundo e conhecesse seus segredos podia superar essa prova. Era claramente uma armadilha. Hunapu tira um pelo de sua perna e cria um mosquito. Instruem um mosquito para que pique os senhores do mundo subterrâneo que estes revelem seus nomes. A ideia é que este pequeno espião encontre o caminho correto e chegue até os senhores de Ribalba. A missão do mosquito é reconhecer quem é cada um e voltar para contar tudo aos gêmeos. Então o mosquito foi picando um a um e diziam, Ai, Kuchumakite, fui picado, algo me picou, que foi isso. E assim foi de um a um. E desse modo, os heróis gêmeos ficaram sabendo o nome de cada um dos senhores do submundo. Para os maias era muito importante saber o nome de seus adversários. Entre os indígenas pré-hispânicos e entre os atuais, ou seja, há sempre o verdadeiro nome de alguém. Não se diz, não se faz conhecer por todos, porque pode causar um malefício e provocar a morte. Então essa ideia está presente no Popovu. Que os senhores digam seu nome para que os gêmeos possam derrotá-los. O mosquito alcançou seu objetivo e os gêmeos o premiam com a vida. Agora, sabendo o caminho correto e tendo memorizado os nomes de todos os senhores da morte, os jovens heróis começam a seguir pelo caminho negro, indicado pelo mosquito. Escolhem desde o começo o caminho adequado. E veem de que modo se desviar dos perigos, de que modo se desviar das provas, a partir dessa dose de astúcia, de inteligência e engenho. Os gêmeos chegam ao local de encontro dos senhores da morte e saúdam cada um pelo nome. Os senhores do submundo ficam pasmos. Foram derrotados no primeiro desafio. Funapu e Ischbalanque estão frente a frente aos senhores da morte. Os verdugos do seu pai e tio. Chamaram cada um pelo nome e conseguiram impressioná-los. Mas sabem que isso é apenas o começo. Deverão superar desafios e provas muito mais difíceis. Cada erro os confrontará com a morte. Eles descem ao submundo e têm que se desviar de uma série de provas. Os gêmeos chegaram ao submundo pelo caminho correto e chamaram cada um dos senhores da morte pelo nome. Valeram-se de um mosquito para isso. Mesmo surpresos, os senhores da morte estão prestes a introduzir as verdadeiras provas. O submundo está cheio de casas, cada uma com um horror e um desafio diferentes. E os gêmeos deverão passar por todas elas. É como um ritual iniciático. O que está se pondo à prova, mais uma vez, é a sabedoria, a habilidade dos gêmeos. As casas de tormento às quais o mito se refere, também se referem a instâncias territoriais, digamos, do mundo subterrâneo e que também mandam animais que estão intimamente relacionados com o ambiente em geral. A primeira prova é a mansão tenebrosa, ou escura. Dão a eles um charuto que eles têm que manter aceso o tempo todo sem que acabe. Os senhores estão confiantes de que não passarão pela prova e que poderão sacrificá-los na manhã seguinte. O charuto dos pais deles, é claro, acabou e por isso foram derrotados. Devem passar a noite toda em vigília. A prova é praticamente impossível de ser completada. Então, eles recorrem à astúcia, recorrem sempre à ajuda dos animais. Quer dizer, Hunapu e Shbalanque são heróis enquanto têm a cooperação e a ajuda do ambiente. E nesse ambiente, os animais são fundamentais. Então, eles colocam um vagalume no charuto. E os senhores do submundo veem que o charuto está aceso a noite toda, mas não se consome. De manhã, quando os senhores da morte chegam com a intenção de preparar o sacrifício dos gêmeos, percebem que estes os venceram novamente. Então, superar as provas, o que quer dizer? Que estão se adaptando ao mundo subterrâneo. E o estão vencendo. Surpresos pelo talento dos gêmeos, os chefes máximos de Ribalba, Supremo Morto e Principal Morto, os interrogam. Mas eles não respondem nenhuma pergunta. Os chefes desejam saber quem são. Eles mantêm silêncio. Então, começa o jogo de bola. O jogo de bola é parte do início. Fundamentalmente, é uma luta entre a vida e a morte. O primeiro enfrentamento começa. Os gêmeos contra os senhores da morte. Os heróis se sentem fortes e vencem os inimigos com facilidade. Os senhores de Ribalba estão assombrados, mas não vencidos. Ainda aguardam outras surpresas para os irmãos. Agora, os espera a segunda casa. A mansão de Obsidiana, que representa o vento. Os senhores exigem que encham quatro jarros com flores e os entreguem. Devem tê-los prontos na manhã seguinte. Era uma casa de estalactites. E dizem que as estalactites e estalagmites da caverna cortavam como grandes facas. Todas essas entidades animadas ou inanimadas, finalmente existiam ações e tinham uma vontade própria. A Obsidiana é a pedra com a qual os povos americanos faziam as pontas das flechas e as lâminas para os sacrifícios. A mansão está cheia de flechas que tinham ordem de serem implacáveis. Penetraram os corações de quem entrasse. Os gêmeos conseguem chegar a um acordo com as flechas. Dão-lhes a liberdade de atacar diferentes animais e saem ilesos. Venceram o segundo elemento, mas ainda não encontraram um modo de encher os quatro jarros de flores e o tempo se esgota. Como mandam as formigas apanhar as flores que eles haviam dado, como fizeram com os pais deles, para que caíssem numa armadilha. Mas eles mandam as formigas trazer essas flores. E o Popovu está cheio de astúcias, cheio de façanhas dos heróis gêmeos. Desse sentido, e tem a ver, repito, com a qualidade da vida. Em todos os mitos meso-americanos, as formigas são fundamentais. Porque são animais capazes de atravessar diferentes níveis do cosmos. Ou seja, basicamente, se movem no mundo, mas vivem no submundo. E a possibilidade que as formigas têm de construir residências completas no submundo, dá a elas um valor simbólico essencial. O Supremo Morto deu instruções muito claras. Ninguém devia entrar em seu jardim durante a noite. Mas os vigias esperavam os gêmeos. E não percebem que são as formigas que entram e roubam as flores. Outra vez, os gêmeos vencem e esperam seus desafiadores com os jarros cheios de flores e sem um só arranhão das afiadas pontas de obsidiana. É uma derrota que vai acontecendo gradualmente e vai minando as forças dos seres do submundo. Eles mesmos começam a discutir e ter atritos, a criar discórdias. Os gêmeos aproveitam a confusão entre os senhores da morte. Depois de vencer a prova, voltam a derrotá-los no jogo de bola. Eles haviam passado duas noites em duas mansões diferentes e haviam vencido duas vezes os senhores da morte. Estavam cada vez mais próximos do triunfo. Nunca um ser vivo havia chegado tão longe. Os senhores da morte sabem disso e não permitirão que um mortal o supere. Mas os gêmeos conseguem sair ilesos das casas do frio e do fogo. Os deuses da morte ficam desconcertados. Mas eles também superam a casa do jaguar. Só resta uma casa pela frente. A que representa diretamente a morte e a noite. A casa dos morcegos. Os morcegos estão associados ao mundo subterrâneo, à escuridão, às cavernas, à umidade, à morte. Finalmente, é nessa mansão que os gêmeos cometem seu primeiro erro. Funafu acha que a noite terminou. Enquanto levanta para ver a aurora, um dos morcegos o decapita. O morcego está muito associado na cultura maia com a decapitação. Existem outras imagens em que o morcego é o grande decapitador. Para os maias, o morcego não é um vampiro. Mas existe, é um habitante comum das cavernas. Então, o simbolismo das cavernas está relacionado com o submundo e com o sacrifício por decapitação. Os senhores da morte se alegram com o ocorrido. E estão prontos a enfrentar Ish Balanke no jogo de bola. A astúcia que o manteve vivo até agora é sua única chance. Assim mesmo, Hunapu não se dá por vencido. E pensa em um modo para continuar enganando os senhores do submundo. Então, com um casco de tartaruga, faz a cabeça do irmão e depois coloca no tronco do irmão. E dessa maneira, no dia seguinte, o dia do jogo de bola, estão lá os dois irmãos gêmeos para jogar bola. Começa o jogo. Nesse instante, Ish Balanke descobre que a bola que os senhores puseram no jogo é a cabeça de seu irmão. Ish Balanke consegue trocá-la por um dos animais que colaboraram com ele. Um coelho. Este se afasta do campo saltando e os senhores correm atrás dele. Enquanto os senhores procuram a bola, Ish Balanke coloca a cabeça sobre os ombros de seu irmão. Para a surpresa dos senhores da morte, Hunapu revive. E os gêmeos ganham o último jogo de bola. Mas eles sabem que os senhores da morte farão qualquer coisa para vencer. Os heróis do Popovu, o livro sagrado dos maias, estão no submundo, o chamado Ribalba. No último desafio, Hunapu foi decapitado e precisou ser ressuscitado. Não lhes restam forças e os senhores da morte estão decididos a qualquer coisa para vencê-los e poder sacrificá-los. Os senhores de Ribalba estão furiosos e não têm mais paciência para continuar com jogos e desafios. Assim, convocam os adivinhos para saber o que devem fazer para matar os irmãos. O que os senhores de Ribalba não sabem é que os gêmeos já deram instruções aos adivinhos. Eles já haviam estabelecido e deixado claro quem eram os poderosos, quem mandava. Mas precisavam se imolar, precisavam morrer para renascer. Queimá-los é necessário porque eles precisam do fogo para obter total purificação. A purificação é o final de todo esse ritual. Os senhores da morte seguem ao pé da letra as instruções, sem saber que estão sendo enganados. Depois de queimá-los, devem moer os ossos como se fossem milho. E os moem, transformam-os em pó, é uma forma de desfazê-los, de acabar com a sua condição anterior. Já viraram pó. As instruções estão prestes a chegar ao fim. E já transformados em pó, são lançados em um rio. Para os senhores do submundo, não há dúvidas de que os gêmeos estão mortos e que eles venceram. Na superfície, Ish-kik e Ish-mukane estão destruídas pela dor. Os juncos secaram, sinal de que os gêmeos morreram. Os senhores de Ribalba estão exultantes. Finalmente conseguiram matar os irmãos. No entanto, debaixo d'água, os gêmeos haviam deixado tudo pronto para uma nova jogada de astúcia. E no rio, eles se transformam em peixes. Debaixo d'água, lentamente, os irmãos começam a sofrer uma mutação. Surpreendentemente, o relato se parece ao de outro deus, que morreu e desceu aos infernos para triunfar entre os mortos. Os gêmeos também ressuscitam. Eles têm um plano que ainda ninguém conhece, mas que estão prestes a pôr em prática. São as artes de morrer e renascer. Morrer várias vezes e renascer é o sentido de todos os mitos iniciáticos em todas as religiões do mundo. É preciso morrer de uma forma de vida, de uma forma de vida profana, para renascer sacralizados. Os gêmeos estão prontos para iniciar a última etapa de seu plano. Depois da imolação, eles renascem como jovens vagabundos, como errantes, que ninguém reconhece como gêmeos que desapareceram. Os gêmeos começam a percorrer os povoados, fazendo seus truques. Rapidamente, sua fama chega aos ouvidos dos senhores do submundo. É o encanto que desperta as suas habilidades como prestidigitadores. Mas sabem que não será tão fácil enganar os senhores do submundo e, por isso, querem fasciná-los completamente. Os senhores do submundo têm uma enorme curiosidade para conhecê-los também. Eles rapidamente se entusiasmam e mandam chamar os jovens magos para ver os seus prodígios. Hunapu e Ishbalanque regressam ao reino de Ribalba. Entre os senhores da morte, nenhum os reconhece. Eles lhes pedem que realizem suas proezas e os gêmeos começam a fazer seus prodígios. Primeiro, queimam a casa do supremo morto e a resgatam intacta. Os senhores estão maravilhados. Não fazem ideia de que o plano dos gêmeos está a ponto de se concretizar. Então, os gêmeos dobram a aposta e fazem seu número principal várias vezes. Esquartejam um deles que volta a ser como era anteriormente. Todos ficam assombrados com a proeza. Finalmente, Hunapu e Ishbalanque ouvem o pedido pelo qual esperaram a noite toda. Estão com os senhores do submundo fazendo todas essas proezas. E então, os senhores do submundo se entusiasmam e dizem, por favor, façam isso comigo também. Hunapu e Ishbalanque seguram as facas de obsidiana e estão prontos para realizar o sacrifício. Nunca antes alguém teve nas mãos os senhores da morte desse modo. E eles sabem. Também estão cientes de que é praticamente impossível enganá-los totalmente. Precisam manter o plano à perfeição até o último segundo. Dessa vez, a astúcia dos gêmeos ultrapassou todos os limites. E os senhores de Ribalba realmente estão entregues. Um a um, os grandes senhores da morte têm o coração arrancado. Nesse procedimento, eles encontram, digamos, o momento perfeito para definitivamente vencer os senhores do submundo. O que fazem é destroçá-los, mas eles não voltam a reconstituí-los. Em meio ao terrível cenário, repleto de sangue, depois de sacrificar cada um dos grandes senhores, os gêmeos se apresentaram. Eles haviam conseguido humilhar o mundo da morte. Queimados e ensanguentados, jazem os grandes senhores. Aqueles que triunfavam com armadilhas, mas que não resistiram à astúcia dos jovens deuses. Que, combinando a sabedoria de seus pais, unindo o mundo de cima com o submundo, entenderam que o único modo de enfrentar o poder e vencê-lo era ser mais inteligente que os tiranos. Conapu e Ixbalanque são os heróis máximos do Popovo. Dois jovens que, armados apenas com suas arabatanas, irromperam no mundo dos mortos e mudaram para sempre o destino das almas dos maias. Dois jovens que, armados apenas com suas arabatanas, e mudaram para sempre o destino das almas. Dois jovens que, armados apenas com suas arabatanas, e mudaram para sempre o destino das almas. Ele foi o Deus Máximo da Mesoamérica. A serpente emplumada. Suas histórias estão presentes em todas as culturas antigas da região. Em sua honra, se ergueram alguns dos templos mais surpreendentes da América e do mundo. Ele enfrentou outros deuses para criar a humanidade. Esta é a história do maior e mais polêmico deus da Mesoamérica. Seu nome? Quetzalcoatl. Um senhor poderoso, bom e tolerante. No entanto, abandonou seu povo. E, ao se exilar sem querer, foi um dos responsáveis pela queda do Império Azteca. Este é o mito de Quetzalcoatl, tal como nos chegou pelos descendentes dos povos americanos e pela interpretação dos evangelizadores europeus. Confronto dos Deuses América Latina Quetzalcoatl desceu ao Mictlã, o inferno dos Astecas, sabendo que teria de arcar com as consequências. Ali, os outros deuses esconderam os ossos sagrados que foram utilizados para tentar criar a humanidade. Quatro vezes tentaram criar o homem e, nas quatro, fracassaram. A maioria se resignou. Mas Quetzalcoatl, não. Ele era o responsável por terminar a criação que seu pai tinha começado e não estava disposto a desistir. Ninguém jamais pôde detê-lo. Nem mesmo a morte. Quetzalcoatl era um homem e um deus, o que o torna duplamente complicado. Foi a figura divina e humana mais polifacetada da cultura meso-americana. Como deus, ele está sempre relacionado à criação. Quetzalcoatl vem a ser o pai, o herói civilizador, o herói cultural, aquele que deu o milho aos homens. É um ente poderoso, inteligente e capaz de triunfar onde os outros deuses fracassaram. Quetzalcoatl é um problema grave. Por quê? Porque se confunde de uma parte com o mito, se confunde de outra parte com a lenda e de outra parte com a história. Quetzalcoatl era filho do primeiro deus. Tonacatecutli, o senhor da criação. A mitologia narra que o grande deus soprou e dividiu o céu e a terra. Desse sopro criador nasceu Quetzalcoatl. Quetzalcoatl tinha mais três irmãos e os quatro deuses deveriam terminar a criação que seu pai começou. Este deus, às vezes, é chamado de deus ocioso, porque após criar os quatro filhos, se retirou ao mais alto dos céus e praticamente nunca mais interveio na vida dos humanos. A serpente emplumada devia começar com a criação do mundo. E para isso, primeiro, teria de enfrentar um monstro terrível. Todos os meso-americanos têm essa figura representada em monumentos como sendo um grande saúrio, algo fantástico. Parecia um dragão, um crocodilo. Com valentia, Quetzalcoatl se preparou para enfrentar o terrível monstro. Era uma entidade fantástica, uma entidade andrógina, masculina e feminina. Sepaktli era uma besta voraz, primitiva. Era a única criatura marinha e era gigantesca. Era uma antiga deusa e estava disposta a devorar o que aparecesse em seu caminho. Quetzalcoatl e seu irmão mais velho, Tezcatlipoca Negro, deviam enfrentá-la e matá-la. Tezcatlipoca e Quetzalcoatl se organizaram e se puseram de acordo. Sua tarefa principal como deuses criadores era separar a entidade e criar o cosmos. Este monstro usa o animal. Metade peixe e metade crocodilo estava sempre faminto e à espera de presas. Ninguém se atrevia a se aproximar. Mas os deuses tinham um plano para vencer o monstro. Parecia simples, mas iria exigir um enorme sacrifício por parte deles. Pescatlipoca decidiu cortar um pé e o atirou como isca nas águas. O sangue começou a se espalhar. Os irmãos esperaram de armas preparadas. Sabiam que a besta não tardaria a sentir o sangue e então chegaria onde eles esperavam. se Pactli não resistiria ao sangue de um deus. E eles não se enganaram. Se Pactli chegou até eles, sedenta e faminta, sem imaginar que estaria a ponto de cair em uma armadilha mortal. Edição 4 e Tezcatlipoca se prepararam para enfrentá-la. E os deuses pularam sobre ela. Foi uma batalha de morte e eles sabiam que só teriam uma chance que deviam matar-se Pactli antes que ela pudesse defender-se. Como eram exímios guerreiros, usaram de todo o seu poder, dominaram a besta e a mataram. Quetzalcoatl e Tezcatlipoca a arrastaram até dividi-la e formar quatro regiões. As patas na frente e atrás formaram o leste e o oeste e as laterais formaram o norte e o sul. A primeira tarefa estava terminada com sucesso e a besta jazia aos pés dos deuses. Tezcatlipoca perdeu um de seus pés, mas o sacrifício valeu, exatamente como eles planejaram. cortando-se Pactli pela metade e formaram o céu e a terra. Foi o primeiro sacrifício de sangue feito pelos deuses para criar o mundo. E então elevaram os céus e separaram a terra do céu e puseram os quatro pilares do universo que são os depois chamados que vão sustentar o céu para que partes dele não se juntem de volta à terra para assim começarem a vida humana. Quetzalcoatl e seus irmãos acabavam de construir o mundo tal como seu pai Tonacatecutli havia ordenado. esse tempo era perecível e dependia da terra ser alimentada pelo sangue e pelo coração dos homens. Então cada batalha a alimenta. O grande deus criador estava contente com a tarefa que começou a realizar. Quetzalcoatl mostrou ser um verdadeiro líder e um autêntico guerreiro. a criação do mundo acabava de começar mas ainda faltariam muitas provas antes que Quetzalcoatl se transformasse no mais poderoso dos deuses. Desafios que poriam à prova seu valor sua energia e até mesmo sua vida. Confronto dos deuses América Latina Quetzalcoatl o grande deus dos aztecas estava com seus irmãos em meio à tarefa de criar o mundo. Tonaca Tecutli o pai deles os encarregou da missão. Com a destruição de Cipactli eles criaram o espaço e o tempo. No entanto ainda faltava muito a fazer antes de terminar. Quetzalcoatl o demonstrou ser um guerreiro valoroso. O mundo estava vazio e os irmãos teriam a tarefa de povoá-lo. Primeiro deveriam criar os deuses deuses. Mas Tonaca Tecutli se encarregaria pessoalmente disso. Os deuses geradores vão parir uma enorme faca de rocha um tecpat ou mesotecpat vão parir. Será um parto celeste. Ela sai do céu e se espatifa na terra. Daí sairão 1600 deuses e esse número tem uma carga simbólica. É um múltiplo do número básico usado que é o 20. 20 vezes 20 são 400 e o número 400 é sinônimo de inúmeros de muitíssimos. com a chegada dos novos deuses as decisões começaram a se dividir mas claramente a opinião de Quetzalcoatl se impunha sobre os restantes. Tonaca Tecutli estava contente com o trabalho dos filhos mas a criação ainda não estava terminada. E o grande deus disse aos filhos que ainda faltavam os seres que adorariam os deuses os homens e para esta tarefa deu a eles ossos preciosos. E no texto isso aparece como os ossos de seus pais e mães. Tezcatlipoca irmão mais velho de Quetzalcoatl era um dos deuses mais interessados na criação do homem. e ele cultuaria Sipactli com quem criou a terra. Ter sacrificado a deusa permitiu a criação do tempo e do espaço mas a memória da besta requeria sangue e Quetzalcoatl teve de tomar uma decisão. ele devia criar o homem mas para a vida existir seria necessário criar antes um sol para reger o dia e a noite. Quando ainda era noite quando ainda não tinha amanhecido os deuses se reuniram em Teotihuacan e quando eles se reuniram se tornaram um sol e se perguntaram quem se encarregaria é de iluminar o mundo. Tchau Tiu Tlique deusa das águas tranquilas foi designada como o primeiro sol a deusa subiu aos céus mas moldaram mal o primeiro homem eles eram muito pequenos escapavam entre os dedos então os transformaram em peixes Quetzalcoatl não se deu por vencido e reuniu os deuses para uma nova tentativa desta vez o sol seria ocelotio o jaguar fizeram um molde de barro e deram vida a ele mas agora fizeram homens grandes demais e atrapalhados que tropeçavam uns nos outros ao caírem se quebravam e formavam as montanhas os vales e tudo que havia neles não se deram por vencidos e fizeram nova tentativa Herrecate o deus do vento foi designado para ser sol desta vez os deuses fizeram os homens de milho mas eles eram perfeitos demais e não queriam render culto aos deuses que então os transformaram em macacos finalmente foi Tlaloc o deus das tormentas quem subiu aos céus como sol o homem voltou a ser criado de milho mas desta vez lhe deram um coração no entanto deram-lhe um coração grande demais e acabaram fazendo o homem bom demais e totalmente improdutivo e no fim os transformaram em perus depois de quatro tentativas falidas os deuses pensaram que tinham fracassado e decidiram se desfazer dos ossos preciosos para não cair na tentação de fazer novamente o homem para se assegurar de que ninguém teria acesso aos ossos preciosos os entregaram ao senhor do Mictlan os deuses fracassaram mas Quetzalcoatl não estava de acordo e não pensava em desistir e comunicar a derrota ao pai porque dele dependia em muitos casos a extração do que estava no outro mundo no mundo dos deuses para ser posto na superfície da terra Quetzalcoatl decidiu tentar mais uma vez mas agora ele criaria os homens sozinho e Quetzalcoatl desceu ao Mictlan que é a região dos mortos onde habitam Mictlantecutli o deus da região dos mortos para tirar de lá os ossos dos homens de outras eras A quinta tentativa de criar a humanidade seria uma tarefa exclusivamente dele no entanto havia um problema com o que Quetzalcoatl não tinha contado não seria nada fácil recuperar os ossos preciosos Quetzalcoatl teria que descer os nove planos do inframundo em busca dos ossos sagrados e para isso teria que pedir licença ao senhor dos mortos Sem perder tempo Quetzalcoatl decidiu descer ao Mictlan e exigir de Mictlan de Kutli que lhe devolvesse os ossos preciosos Primeiro ele concordou mas depois se arrependeu e pensou em propor a ele uma série de provas então todos os seres e benfeitores da humanidade que viajam ao inframundo todos são obrigados a passar por uma série de provas para obter o que querem Depois de cruzar a primeira dimensão ele teve de passar por montanhas em choque um inferno de pedras caindo de um lado e de outro Só correndo muito ele evitou que as montanhas o destruíssem ao se juntarem Os heróis que vão lá quando saem saem fortalecidos porque justamente entrar num mundo subterrâneo requer muita capacidade e a experiência os deixa muito mais fortes na hora de sair Cada prova é mais difícil do que a anterior Quetzalcoatl continuou a avançar pelo mundo dos mortos mas ele ainda não tinha chegado ao fim apesar de estar sempre mais perto de seu objetivo Confronto dos Deuses América Latina Quetzalcoatl o principal deus da Mesoamérica estava no inframundo sua missão era recuperar os ossos sagrados para criar a humanidade Os deuses e seus irmãos os tinham ocultado no nível mais profundo do Mictlan para que ninguém mais os utilizasse A serpente A serpente emplumada não estava de acordo com a postura de seus pares Ele já tinha superado metade dos desafios a ele impostos quando Mictlan Tecutli o senhor do Mictlan já o aguardava junto aos ossos A serpente Ketsakuato estava a ponto de chegar Avançando no inframundo ele conseguiu passar por Teokoio Kualua onde as feras se alimentam de corações Finalmente chegou ao local onde as almas encontram o tão desejado descanso o local mais profundo Ketsakuato penetrou no inframundo e pediu os ossos a Mictlan Tecutli Mas o senhor da morte lhe propôs novo desafio para deixá-lo passar Deu a ele um caracol sem orifícios e mandou que ele o fizesse tocar Ele soprou o caracol mas o caracol não tinha buracos então não saiu som nenhum e ele chamou os ajudantes animais que eram no caso os vermes que perfuraram o caracol As abelhas entraram no caracol e produziram um som passando pela prova de Mictlan Tecutli que tinha proposto uma prova capciosa E ele ganhou a licença para tomar os ossos dos homens de outras eras que estavam ali guardados e sair do Mictlan Quetzalcoatl fez um traje com os ossos do homem e da mulher e começou a subir Mas quando estava para sair do Mictlan Mictlan Tecutli se enfureceu e decidiu detê-lo Mictlan Tecutli se arrependeu de ter dado os ossos a Quetzalcoatl Ele foi perseguido por deuses menores de Mictlan Tecutli que lhe impediram a saída para reaver os ossos e levá-los de volta onde estavam Mas Quetzalcoatl estava para escapar do Mictlan quando Mictlan Tecutli ordenou que cavasse um buraco profundo e mandou que codornas o distraíssem e o fizessem cair na armadilha Quetzalcoatl assustado com as codornas caiu no buraco e todos os ossos que levava se espalharam A queda foi fatal e o Deus morreu Seu corpo jazia no fundo do buraco e parecia que o quinto sol nunca chegaria a existir No entanto nem tudo estava perdido Ele morreu mas como Deus certamente iria renascer e o Deus renasceu mas havia um problema ao cair no buraco os ossos se romperam Ele recolheu os ossos espalhados os colocou em um pacote e dirigiu a Tamuanchá Nova humanidade a a que crescerá sob sua tutela pessoal Quetzalcoatl conseguiu Estava novamente no mundo dos vivos e levava com ele os ossos preciosos Estava tudo pronto para ele tentar novamente criar o homem e começar com a etapa do quinto sol. A única maneira, já que os ossos estavam quebrados, era acabar de quebrá-los, acabar de picá-los, fazer um pó, e depois os deuses, começando pelo próprio Quetzalcoatl, façam nova penitência, façam novo sacrifício. Quetzalcoatl sangra o membro viril, e com aquele pó e seu sangue, formou, moldou, modelou os homens dessa era. Daí sairão os humanos, os humanos que somos nós, que somos nós, claro, e que somos diferentes, altos, gorduchos, gordos, magros, isso porque os ossos se misturam. Após as tentativas falidas, o homem foi criado segundo o plano divino. Foram todas as tentativas. Cada uma com um sol diferente. A quinta humanidade e o quinto sol estavam a ser. O Deus estava feliz, porque conseguiu o exígnio de ser um fome, e nada faz. E a primeira coisa a fazer seria recuperar o milho para alimentá-la. O problema é que o alimento sagrado também estava guardado no inframundo. Os homens não seriam homens completos se não comessem milho, e para isso, Quetzalcoatl se transformou em formiga, em formiga vermelha para seguir a formiga negra, que tinha guardado o milho, e foi com ela, a seguiu e a enganou, para que o levasse até o milho. E ele tirou, outra vez, o alimento do inframundo, das cavernas do Tonacatepetra. Não era por acaso que o milho era a parte fundamental do rito. Ao deixarem de ser nômades e se assentarem na Mesoamérica, as tribos começaram a desenvolver o seu cultivo. Realmente, o cultivo do milho, que solucionou o problema da alimentação, foi o que permitiu o desenvolvimento de um grande império. Quetzalcoatl é considerado o grande civilizador para os aztecas, por ter mostrado a eles como cultivar o milho. É uma divindade benfeitora, uma divindade a qual o homem deve a vida, e o homem lhe deve também o sustento. Para essa primeira humanidade, Quetzalcoatl fundou a cidade de Tula, ou Tolã. Como rei, ele conduziria os desígnios de seu povo. Aqui, o relato começa a se dividir e aparecem as perguntas. Será Quetzalcoatl um deus? Será ele um deus e um rei? Será ele um deus, um sacerdote e um civilizador? Será que ele andou mesmo na terra como homem? Existem muitas provas que se abrem a essa possibilidade. Tula era um lugar paradisíaco por excelência, e todas as belezas e riquezas que o mundo mesoamericano podia imaginar, existiam em Tula. O lugar, é claro, não existe. Era uma idealização. Houve muitas tentativas de localizar Tula no mapa. Arqueólogos e antropólogos acreditam que tenha sido um lugar concreto. Uma cidade realmente perto de Tenochtitlán, a capital do Império Azteca. Na Teotihuacan que conhecemos, entre a pirâmide do Sol e da Lua, nasce o quinto Sol. Acontece que as fontes históricas também chamam Tula, de Quetzalcoatl, de Tolã. Mas isso não quer dizer que Teotihuacan não tenha sido Tolã. Agora sabemos. A cidade de Teotihuacan significa em Nahuatau, a língua dos aztecas, o lugar onde foram feitos os deuses. Essa foi a cidade mais populosa do continente americano. Pouco se sabe dessa civilização. De fato, Teotihuacan sequer era o verdadeiro nome da cidade, mas era como os aztecas a chamaram. Os mistérios sobre este lugar são incontáveis, e entre eles está o de seu desaparecimento. Mas assim como um dia foi o centro mais importante da América, em algum momento sua população a abandonou para sempre, convertendo-a, por milhares de anos, em cidade fantasma. Poderia tratar-se da cidade governada por Quetzalcoatl? É muito difícil afirmar. É claro que, dentre suas três construções mais importantes, está um templo erigido em honra a esse deus. Teotihuacan foi uma cidade enorme. Ou seja, naquele tempo, no ano 300 de nossa era, era maior do que Roma. Foi, possivelmente, a maior cidade do mundo. Quetzalcoatl estava à frente de seu povo, os homens de milho, aqueles homens que os outros deuses haviam tentado vedar. De alguma maneira, a imagem de Quetzalcoatl era o modelo que os homens deviam seguir. Ele procurava se redimir pelo autossacrifício e sua vida girava em torno de suas criações. No entanto, alguns deuses não viam com bons olhos as atividades de Quetzalcoatl. Uma coisa em especial gerou um escândalo entre os demais deuses. Quetzalcoatl proibiu os sacrifícios humanos. E aqui entra em jogo uma velha rivalidade entre Quetzalcoatl e Tezcatlipoca, deuses que, desde o início dos tempos, viveram em eterno conflito. Tezcatlipoca negro nunca perdoou seu irmão. Na criação do mundo em que ele sacrificou o seu pé para matar-se Pactli, foi Quetzalcoatl quem ficou com o triunfo. A inveja pelo irmão estava reprimida há anos. E era a hora da vingança. Confronto dos Deuses América Latina Quetzalcoatl é o maior deus da Mesoamérica. O criador da humanidade. O governante de Tula. Mas o instrutor de seus súditos estava a ponto de cometer um erro terrível. Quetzalcoatl suprimiu os sacrifícios humanos. E para os deuses, isso era intolerável. Eles não estavam satisfeitos com sua atuação. E alguns deuses criaram um plano para derrotá-lo. Ele contradisse a vontade dos deuses de voltar a criar aos homens e depois se dedicou mais a eles do que a família. A vingança estava a ponto de ser levada a cabo. Seu irmão mais velho, Tezcatlipoca, que sacrificou seu pé para emboscar-se Pactli e formar o mundo, era quem levaria o plano adiante. Ajudado por seus cúmplices, ele acabou se transformando em ancião. E assim vai chegar ao palácio de Quetzalcoatl, fingindo-se de ancião que levava um remédio. O Quetzalcoatl já estava velho e estava doente. Disfarçado de ancião, ele se aproximou de Quetzalcoatl com uma bebida especialmente preparada para ele. Então o velho Quetzalcoatl, que governava Tolan, foi enganado por Tezcatlipoca. Depois de conversar com o deus e mostrar a ele que estava ficando velho e frágil, ele deixou o deus muito desanimado. Insistiu para que tomasse a bebida, que ele ia ficar melhor. Não, eu já sei que sou velho, que eu vou morrer. E o ancião continuou a insistir, até que o convenceu a tomar uma dose. Quetzalcoatl o provou e ficou fascinado com o sabor da bebida. E ele bebeu. E começou, então, a se sentir um pouco melhor e disse que o remédio era muito agradável, pois tome mais. Ele sofria como um humano. E ante a noção de sua própria fragilidade, começou a beber. Com a segunda dose, dois dedos, ele foi se sentindo melhor, já sentiu um calorzinho, sentiu o ânimo voltar, a face ficar vermelha, ficou um pouco mais forte. Imediatamente pediu mais e seu copo se encheu uma e outra vez. E assim foi, até que tomou quatro doses de novo, o número sagrado. Até que terminou o cântaro que Tezcatlipoca levava consigo. O álcool não tardou em fazer efeito. Com a bebida que chamamos de pulque, o pulque sagrado, que também inclui fungos, alucinógenos, é uma bebida para que a embriaguez fique mais forte, Quetzalcoatl entrou em estado eufórico. O pulque é uma bebida alcoólica que se faz a partir da fermentação do suco ou do xarope, do agave ou maguei. É a bebida alcoólica mais tradicional do centro do México. Seu consumo prevalece nas áreas rurais e em menor medida nas cidades do centro do país. Em estado de embriaguez, Quetzalcoatl percorreu suas terras cometendo atos, dos quais não estava consciente. Ele se sentiu jovem de novo, muito bem, e teve apetite sexual novamente. Então, o que fizeram foi levar a ele uma mulher dedicada ao culto sagrado. Levaram a ele e sua irmã, Quetzalpetáto, que significa petate preciosa ou estrela preciosa. E Quetzalcoatl, bêbado, se deitou com a irmã e fez sexo com a irmã. O que se opõe a toda uma vida de virtude, de castidade e de jejum que Quetzalcoatl vinha levando desde sempre. Na manhã seguinte, Quetzalcoatl percebeu o que tinha feito e se envergonhou terrivelmente. Ele quebrara todas as normas que ele mesmo impôs. Ele tinha se tornado frouxo, fraco e se deixado a perturbar pelas mulheres, pela bebida e pelas riquezas. Tezcatlipoca conseguiu seu objetivo. Quetzalcoatl ficou realmente envergonhado de sua noite de loucuras e devia enfrentar seu povo e se explicar a ele. O problema é que ele não tinha desculpa. Quando procurou o ancião que lhe tinha dado o pulque, ele tinha desaparecido. Cheio de vergonha, Quetzalcoatl decidiu enfrentar seu povo e fazer um anúncio a ele. Já não era digno de ocupar o lugar que lhe pertencia. E depois disso, Quetzalcoatl se foi, em desgraça e envergonhado de seus atos. Dizem que ele chorou, chorou terrivelmente, que foi se afastando. Depois subiu a uma montanha, voltou-se e viu sua cidade destruída e começou a chorar. Quetzalcoatl, o grande deus, o criador, o mestre, o sopro de vida, foi embora e deixou seu povo só. Seus servidores o viram sair na serpente dourada onde ele empreenderia sua viagem. A partir do monte Quatepec, o monte da serpente, o deus criador empreendeu seu exílio. Desse lugar, ele se despediu de sua terra e foi seu último contato com seu povo. Mas existe mesmo um ponto exato de onde Quetzalcoatl teria partido? O Quatepec, o lugar do monte da serpente, esse nome se repete na geografia da Mesoamérica de tal modo que é praticamente impossível dizer qual é o Quatepec. O nome que aparece durante a fuga de Quetzalcoatl aparece também na migração dos mexicas. Arriscar sua localização seria uma temeridade porque há lugares cujo nome se repete continuamente no âmbito mesoamericano e não atinamos em dizer realmente onde seja. mas antes de partir em procissão com o seu secto de servidores, Quetzalcoatl se dirigiu pela última vez a seu povo e lhes fez uma promessa. Ele deu uma esperança que com o tempo se transformaria no pior dos paradoxos. ele provocou o caos e a destruição da cidade que ele tinha fundado Tolan e prometeu voltar. E Quetzalcoatl partiu fazendo a promessa de que um dia voltaria para recuperar suas possessões. em seu barco no mar ele se dirigiu para o horizonte. Ele vai a um lugar chamado Tlilantlapala mais do que um lugar esse é um momento no qual o sol sai no horizonte onde muda de negro a vermelho onde surge a cor. Parece que ele saiu para ir a esse lugar por isso ele foi para a costa e embarcou para o horizonte seguiu para lá foi embora. Dessa maneira Quetzalcoatl se transformou na estrela mais brilhante aquela que precede todos os dias o pôr do sol e que na madrugada anuncia o fim da noite Vênus. Talvez a fonte de inspiração de Quetzalcoatl derive diretamente do planeta Vênus. O fato de que esse planeta seja um planeta interno mas que às vezes aparece como estrela matutina e outras vezes como estrela vespertina criou essa dinâmica de Quetzalcoatl de que ele vai embora aparece reaparece. Essa é a função de Vênus estrela matutina na mitologia mesoamericana é abrir o caminho para o sol para que ele emerge do mundo das trevas emerge do inframundo. O Deus que criou a humanidade e ensinou os homens a plantar milho era esperado por seu povo mas quem chegaria pelo leste não viria a continuar seu legado mas traria o fim ao povo azteca. Confronto dos Deuses América Latina Quetzalcoatl o Deus principal dos aztecas abandonou seu povo e partiu para o exílio depois da traição de seu irmão. Ele partiu para o leste em um barco feito de serpentes e se tornou a estrela Vênus. Mas antes de partir prometeu voltar da mesma maneira que tinha prometido o Deus que milhares de anos depois entrou no continente pelas mãos dos europeus. os mesoamericanos que o viram se afastar no horizonte e se transformar em estrela esperavam que ele cumprisse sua promessa e nessa direção para esse ponto ficaram olhando séculos aguardando pelo prometido regresso até que um dia acreditaram vê-lo descer do céu e retomar o caminho do mar e o viram regressar exatamente pelo mesmo ponto em que seus ancestrais o viram partir. Pelo menos foi no que acreditaram os que tiveram essa visão. Aqui a história fica muito obscura. a presença vamos dizer física real do conquistador se presta a muitos deslizes de interpretação de que ele veio não se sabe de onde e que apareceu apareceu misteriosamente na costa navegando numa espécie de casa que flutua e que nem mais nem menos vinha do mar. Montezuma o rei dos aztecas se preparou para receber Quetzalcoatl que tal como prometera voltava do poente. Mas com os espanhóis que chegaram com a evangelização sua figura se confundiu com a de outro personagem da igreja católica o apóstolo São Tomé Cristo ordenou que os apóstolos pregassem a todos os homens mas estes homens não o conheciam então alguma coisa tinha falhado ou não eram homens podia ser isso ou Cristo não deu a ordem incompleta ou a melhor opção eram homens e tinham sido evangelizados como Cristo queria e teria sido através da figura de São Tomé porque São Tomé apóstolo foi pregar no oriente mas se perdeu e desapareceu São Tomé tinha coincidências demais com Quetzalcoatl os intérpretes do período colonial identificaram Quetzalcoatl e o traduziram como gêmeo querido e São Tomé o apóstolo era um irmão gêmeo mas as coincidências com o apóstolo cristão não terminam aí uma outra razão para a identificação de Quetzalcoatl é que o descreviam como um homem barbado de pele mais branca do que o normal para os indígenas identificaram a barba e a cor da pele supostamente clara com a origem europeia e foi uma das razões pelas quais os conquistadores foram tidos por Quetzalcoatl em pouco tempo a ação conquistadora dos espanhóis se estendeu por todo o continente e o único império da Mesoamérica capaz de lhe fazer frente se inclinava a seus pés Quetzalcoatl o maior deus da Mesoamérica fechava um círculo da dualidade por sua ação direta havia nascido a civilização mesoamericana e por sua ação indireta ela terminou sob o domínio espanhol com o fim da civilização a figura de Quetzalcoatl se engrandeceu e se encheu de atributos cristãos significa realmente o colapso de uma era e o começo de outra as premissas culturais e as categorias fundamentais do pensamento que haviam servido ao mundo até aquele momento deviam ser reavaliadas para que se entendesse uma mudança de dimensões cuja grandeza sequer podemos imaginar o que os náuas fizeram em sua história da conquista foi voltar a contar o mito da destruição de uma era e na destruição e criação de eras sempre comparecem todo o tempo duas forças universais até o dia de hoje a pergunta continua a ser feita em toda a Mesoamérica quem foi Quetzalcoatl a serpente emplumada o Deus criador o civilizador não tinha regressado o sopro divino continua esperando o seu momento ali na distância desde o céu ele observa seu povo todas as manhãs e todas as tardes como a estrela mais brilhante e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.